Quando começamos a examinar as definições pessoais que formam a estrutura dos nossos egos, vemos que parecem existir intensidades diferentes nelas e que alguns modelos parecem mais profundamente nós do que outros. Por isso, quando temos que deixá-los, alguns são mais difíceis do que outros. Talvez vocês achem fácil renunciar a coisas como riqueza e fama, por exemplo. Talvez achem até possível abrir mão da aprovação familiar e social, pontos que Arjuna confronta. Mas e se dermos mais um passo adiante? E desistir do prazer? Vocês estão prontos para isso? Prazer? Quero dizer, não é para isso que o jogo existe? Para obter o máximo de prazer para si como uma entidade separada? Então, vocês descobrem que existem mudanças acontecendo dentro de vocês, mudanças que os estão levando a se identificar com algo que vê o prazer como somente mais uma experiência. Este pode ser um momento assustador. O processo de despertar os coloca em uma luta contra todos os modos habituais que vocês têm de encarar o universo, até os mais profundos, porque cada um deles os aprisiona de alguma forma, faceta de quem vocês pensam que são. Eu sou alguém que está realmente caminhando para a iluminação. Não sou? Diz o ego. Até o último alento, o ego está sempre espreitando, pronto para jogar a próxima cartada. Vocês podem ter certeza de que a batalha não terminará até que o último vestígio do ser tenha se desfeito. O que acontece com frequência quando encaramos este esfacelar dos nossos modelos é que desistiremos disto e daquilo em vez de nos agarrarmos a isso e isto. E muito desconfortável não ter nada a que se agarrar. Então substituímos um grupo de apegos antigos por um novo. Abrimos mão da família, dos padrões sociais e começamos a nos agarrar a líderes espirituais e padrões espirituais. É assim, tudo esclarecido, devemos prosseguir. Isso não significa que temos de desistir de tudo de uma vez só. Podemos abrir mão de coisas quando não necessitamos delas, tanto quanto antes. E não significa que não podemos utilizar padrões espirituais. Temos somente que lembrar que como recorremos a eles, mais cedo ou mais tarde, teremos também que deixá-los. Saber disso nos deixa muito vulneráveis. Não há uma autoridade para qual poderemos nos voltar. Ninguém que nos diga o que fazer. Podemos somente ouvir o nosso coração. Considerar o que achamos que seja o próximo passo a dar. Não temos onde nos agarrar. Isso requer uma disciplina mental, atuante, sem oscilações. E esse é o tipo de disciplina com a qual Arjuna não está acostumado. Ele estava acostumado à segurança de sempre saber o que é correto, de ter um grupo de regras sociais sobre o qual agir, regras que lhe dizem como se comportar e no que acreditar. Ele podia dizer sempre, sei o que devo fazer porque tenho isso escrito aqui. Agora, ele encara o tipo de disciplina que Trungpa Rinpoche abordou em seu livro, Além do Materialismo Espiritual. A disciplina de não estar ligado a nenhum padrão, a disciplina de não haver uma posição social, é uma disciplina assustadora. É terrível permanecer no limite desta maneira, de não ter definições com as quais se agarrar. Nenhum grupo de referência, nenhuma identificação, nem autoconceitos, nenhum modelo. Vocês ousariam? Ousariam se desligar de tudo? É somente no momento em que o conflito se torna real, onde existe uma confusão incrível e vocês não sabem onde ficar para julgar o que fazer em seguida. Será somente nesse ponto que ficarão abertos para a possibilidade de algo novo acontecer. É somente nesse ponto que estarão prontos para ouvir algo que nunca ouviram antes. É por isso que a mensagem do Gita precisa começar com essa situação de crise. Arjuna precisa ser sacudido até a raiz para poder ouvir o que Krishna tem a lhe dizer. Lembre-se que Krishna e Arjuna se conheciam há algum tempo. Há anos eram amigos. Porém, Arjuna ainda não estava pronto para ouvir aquilo que Krishna tinha lhe dizer. Não antes de se encontrarem no meio de um campo de batalha, não até aquele momento de crise despertar-se. Arjuna, Juna aprontando para ouvir algo novo. E esse algo novo conduziria Arjuna em uma viagem desligando do seu apego a coisas, como a família e o castelo, fazendo-o se desligar até da sua própria formação. Por isso, esse é o nível mais profundo do ensinamento do Gita. O ponto final que Arjuna encarará é Shiva. Ele enfrenta Deus sobre a forma do caos. Deus sobre a forma da destruição. A destruição de todas as ilusões. A Juna enfrenta a dor de ter que perguntar se existe um Deus, se existe uma lei, se existe algum significado em tudo isso. Como podem me pedir para guerrear contra minha própria família? Como podem me pedir que faça algo tão terrível? A Juna está encarando um fato terrível. Não podemos usar a razão para compreender a lei de Deus. No Ramayana, Ram repete várias e várias vezes. A menos que você reverencie em Shiva, não poderá me compreender. Isto é, até que você tenha compreendido totalmente a existência do caos, o caos não poderá atravessar a porta. Se vocês querem ser mantenedores do amor e da beleza, terão que ser capazes de observar a destruição do amor e da beleza com os olhos bem abertos e dizer, bem, está certo. Na natureza existe a criação, a preservação e a destruição. O sofrimento e a dor, a catástrofe e a morte e todos são parte do plano de Deus. Assim como o prazer e a alegria, a renovação e o nascimento. Em Kurusketa, a Juna fica face a face com Shiva. Ele está confrontando uma situação na qual a sua mente racional não pode ajudá-lo. Uma situação na qual o seu raciocínio não funcionará. Uma situação na qual a entrega é a única maneira de atravessá-la. Sua imagem de si mesmo como um bom homem, seu apego ao pensamento racional, seu apego para se estruturar. Ele tem que dizer adeus a tudo isso. Tem que se desligar de cada um desses apegos. A própria base de quem ele pensa que é, terá que ser dilacerada para dar espaço a algo novo. Agora o cenário está montado. Sabemos quais são os exércitos, os cauravas e os pandavas. E sabemos o que representam para nós. Temos uma ideia do que irão fazer no campo de batalha. Compreendemos a situação delicada de a Juna. E o mais importante, reconhecemos que as escolhas que a Juna tem de fazer são as mesmas que as nossas. Até que ponto estamos amadurecidos para prosseguir? Até onde estamos prontos para nos livrar dos nossos egos? Estamos ansiosos para nos entregar aos mistérios do plano de Deus? Essas são as perguntas que a Juna tem de enfrentar. Essa é a batalha que encaramos. E é isso que terá que ser decidido em Kurukshetra. A Juna tem de enfrentar 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 a Juna tem